Bom dia, eu sou delegado de Pasta Lumiar, Cigna Oliveira de Souza. Estou aqui para falar sobre a operação que foi realizada na madrugada de hoje, na cidade de Pasta Lumiar, no bairro de Uaíba, referente a cinco mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em residências aqui da localidade em função da investigação que está se desenrolando do homicídio de Francisco Rocha Teixeira, ocorrido neste ano, no mês de agosto, onde ele foi alvojado com dois disparos de arma de fogo aqui no centro da cidade, na praça, quando vinha do seu trabalho por dois indivíduos que vinham em uma motocicleta. As investigações chegaram a esses alvos que no dia de hoje se teve o cumprimento desse mandado e no cumprimento desses referentes mandados se conseguiu apreender certa porção de droga na casa de um dos alvos e certa porção de droga na casa de outro. Essas drogas geravam, uma, a autuação flagrante de um dos alvos e outra, a feitura de ente circunstancial de ocorrência contra o outro, uma vez que foi verificado que o outro era usuário e um era traficante. E aí E aí E aí E aí